3. Uma vitória importantíssima do Fluminense nesta noite aqui no Maracanã em cima do Náutico. O Tricolor reencontrou o caminho das vitórias e hoje 2 a 0. Um belo gol do Wagner no primeiro tempo e um gol do Samuel com participação do Wagner na segunda etapa. A galera volta a jogar com o time e Álvaro Oliveira Filho, acho que o que nós vimos hoje aqui no Maracanã, apesar da fragilidade do Náutico, é suficiente para resgatar um pouquinho a autoestima, uma autoconfiança dessa equipe agora acomodada pelo Dorival Júnior, né Álvaro? É, porque o Fluminense precisava voltar a ganhar, né Álvaro? Já eram 9 rodadas sem vencer, o time estava sem confiança, um time muito pressionado pela torcida, pela entrada na zona de rebaixamento na última rodada. Então hoje, acima de tudo, o Fluminense precisava ganhar, tinha a obrigação de conseguir uma vitória em cima do pior time desse campeonato e conseguiu essa vitória. Não houve uma grande transformação do Fluminense, do Dorival Júnior, em relação ao Fluminense do Vanderlei do Xemburgo. Vimos ainda um time com algumas deficiências, com alguns problemas, embora o sistema defensivo, por exemplo, não tenha sido testado no jogo de hoje. O Náutico simplesmente não atacava, não ameaçava o gol defendido pelo Diego Cavalieri. O Fluminense mandava no jogo, teve o mérito de jogar de forma organizada, sem afobação, esperando o momento certo para chegar até a área adversária. Fez o seu gol, o seu primeiro gol, logo aos 16 minutos do primeiro tempo, uma jogada iniciada pelo Reiner e bem finalizada pelo Wagner, com chute de fora da área, no ângulo do goleiro Ricardo Berna. Mas no primeiro tempo ficou nisso. O Fluminense se satisfez com essa vantagem e levou até o fim do primeiro tempo o jogo, sem correr grandes riscos. No final do primeiro tempo, o Dorival Júnior perdeu o Marco Júnior. Ele sentiu um probleminha ali na coxa, me parece, e pediu a substituição. Inicialmente, o Dorival ia colocar o Birubiro em campo, mas resolveu esperar até o intervalo e quando o time voltou para o segundo tempo, quem entrou foi o Samuel. E o Samuel parece mesmo um carrasco do time do Náutico. No ano passado, o Fluminense foi jogar lá nos aflitos ainda, num jogo em que o Náutico pressionou o tempo inteiro o Diego Cavalieri. Foi o grande nome da partida e o time venceu por 2x0 com dois gols do Samuel. Esse ano, no primeiro turno, já na Arena Pernambuco, 1x0 para o Fluminense, com um gol do Samuel, que entrou no segundo tempo. E hoje, o Samuel, cinco minutos depois de entrar na partida, acabou marcando o segundo gol do Fluminense numa jogada que começou com uma tabela entre ele e o Wagner. O Wagner chutou cruzado, o Rafael, o Ricardo Berna, deu o rebote e o Samuel completou para o fundo da rede, fazendo 2x0. Logo depois, o Rainer teve uma outra chance de cabeça, o Fluminense andou rondando a área do Náutico, mas o jogo terminou mesmo 2x0 e o Fluminense mantém aí a esperança de continuar na Série A no ano que vem. Mas o próprio Torival Júnior reconheceu depois da partida que o que o Fluminense fez hoje foi suficiente para ganhar do Náutico. Não será suficiente para vencer os próximos jogos contra adversários bem mais difíceis. Domingo contra o São Paulo, às 5 da tarde aqui no Maracanã, já teremos uma resposta dessa manifestação de hoje aqui. Foram mais de 30 mil torcedores presentes e mantida a promoção no domingo, mantido o incentivo e esse cenário favorável. Serão certamente mais de 50 mil tricolores para empurrar o time contra outro tricolor, o São Paulo. Domingo, vamos acompanhar aqui na CBN. Até a próxima.